Olá pessoal que Deus abençoe a tua vida que Deus te abençoe demais um feliz e abençoadíssimo primeiro de maio que Deus te honre que Deus te abençoe que Deus te prospere que Deus multiplique bênçãos na sua vida que Deus realmente abençoe a obra das suas mãos abençoe a tua entrada tua saída que Deus te honre em tudo viu e libere palavras de bênção para tua vida nós temos direcionamentos lindos para isso né provérbios 8 21 sempre falamos sobre isso a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte os que gostam de usá-la comerão do seu fruto então coma manjares porque da sua boca sai palavras de bênçãos então nós sempre precisamos fazer aquela pergunta né nós realmente acreditamos no que está escrito nas escrituras eu acredito nesse versículo que eu li se eu acredito porque muitas pessoas mesmo falando que acredita ainda usa a sua boca para se amaldiçoar ou amaldiçoar pessoas falando de forma negativa realmente se verdadeiramente você acredita deveria ter o zelo uma total consciência ao abrir a boca e liberar palavras poderosas não se queixar ou reclamar murmurar nós nos tornamos impuros e não glorificamos a Deus nossa boca deve glorificar a Deus sabe quando nós falamos ó eu estou esperando dias lindos dias gloriosos estão chegando hoje será o melhor dia da minha vida esse será o melhor mês da minha vida esse será o melhor mês até então isso são palavras e palavras tem poder lembra de ezequiel ezequiel usou a boca para profetizar sobre o vale de ossos secos e aquilo que estava morto se tornou um exército vivo trouxe vida aonde não havia vida vamos lembrar que jesus ao poder da palavra jesus amaldiçoou a figueira e a figueira secou né ezequiel diz profetizei conforme a ordem recebida e o espírito entrou neles e eles receberam vida e se puseram em pé e era um exército enorme porque profetizou profetizou o benção e o que estava morto reviveu agora também a palavra tem o poder de amaldiçoar vendo uma figueira à beira do caminho aproximou-se dela mas nada encontrou a não ser folhas então diz nunca mais dê frutos imediatamente a árvore secou palavras simplesmente palavras liberadas então palavras tem o poder de trazer vida e palavras tem o poder de trazer morte escolha como você vai usar e use bem as suas palavras e traga vida a todas as áreas da sua vida traga vida ao financeiro traga vida ao seu casamento traga vida ao seu lar traga vida a sua saúde traga vida traga vida ao ambiente que você está a sua atmosfera traga vida liberando palavras de bênçãos eu abençoo tua vida eu abençoo teu mês declaro um mês poderoso um mês de crescimento um mês de progresso um mês de abundância um mês de prosperidade um mês de coisas incríveis acontecendo na sua vida em nome do Senhor Jesus diga eu creio recebo e tomo posse que Deus te abençoe forte abraço e até a próxima Música 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 Música